Olá, muito bom dia, é muito legal estarmos juntos mais uma vez com o Dia a Dia em Família em mais um episódio falando sobre o poder da bênção dos pais. Vamos lá, texto bíblico de hoje, Jesus em João 14, versículo 6, primeira parte diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amigos, todos nós temos perguntas existenciais. Quem sou e para onde vou devem ser as principais. Quando eu pergunto quem sou, na verdade eu quero conhecer a minha identidade. Quando eu pergunto para onde vou, eu quero saber qual é o meu destino. Identidade e destino são duas palavras, duas expressões, dois conceitos que nos levarão de volta às veredas eternas do Senhor. Agora nós começamos a construir a resposta para a grande pergunta. O que fazer para que os nossos filhos sejam servos de Deus por toda a sua vida? Chegou o momento de após fazermos um diagnóstico sobre a nossa condição e ela não é muito fácil, ela não é muito boa. A nossa situação é difícil, mas vamos buscar respostas para as inquietações levantadas nessa sessão. Quando falo de identidade, eu falo de valor próprio. E aí a pergunta é, eu sirvo para que emerge? Quando eu falo de destino, eu falo de propósito. Então eu pergunto, por que eu estou aqui? O que devo fazer enquanto caminho rumo ao destino final? Se encontrarmos respostas, gente, para essas questões, seremos colocados em frente às veredas antigas. No entanto, há obstáculos. O apóstolo Paulo diz que Satanás tem as suas ciladas, Efésios 6,11. Agora, se ele for capaz, Satanás, de estabelecer a sua própria imagem de identidade e destino na sua vida, então ele pode criar um sistema para governá-la e destruí-la. Na verdade, não é Satanás que pronuncia sobre os nossos filhos as declarações de identidade e destino. Ele nos usa como instrumentos dele quando permitimos. E aí, às vezes, nós soltamos frases, expressões como você é inútil, você nem deveria estar aqui, você foi um erro, tem alguma coisa de muito errado com você. Essas são mensagens de identidade segundo o propósito de Satanás. Às vezes dizemos para os nossos filhos, olha, você não tem objetivo, você é um total fracasso, você nunca será bem sucedido, você não é competente, você não está capacitado para executar a tarefa, na verdade, nada dá certo para você. Aqui nós estamos emitindo mensagens de destino para os nossos filhos, conforme o propósito de Satanás. Você já ouviu ou já disse algo semelhante? É hora de Jesus nos apontar o caminho à verdade e à vida, que é Ele mesmo. E certamente, assim, nós vamos colocar os nossos filhos no centro do propósito de Deus e diante das veredas eternas do Senhor. Então precisamos, com urgência, encontrar as melhores falas, as melhores expressões que falem de identidade e destino para os nossos filhos, conforme a vontade do Eterno.